E se eu te falar que nunca mais quero comer carne moída de outro jeito, essa receita é simplesmente irresistível. É muito fácil de fazer e o resultado fica maravilhoso. Para começar, vamos precisar de 500 gramas de carne moída. Em seguida, adicione um ovo, uma cebola picada, três dentes de alho picados, uma boa pitada de sal e pimenta do reino a gosto, páprica doce a gosto, alho em pó e orégano também são bem-vindos. Aqui você pode adicionar os seus temperos preferidos. Misture tudo até que os ingredientes fiquem bem incorporados. Se quiser usar as mãos, facilita bastante. Em uma tábua, coloque uma camada de plástico filme e deposite toda a carne. Vamos ir ajeitando a carne em cima da tábua. É importante ter o plástico filme para dar certo na hora de fechar. Pressione bem para que preencha todos os cantos. Agora vem a parte deliciosa. Recheie com queijo mussarela ralado. Aqui você pode rechear como mais gostar. Uma outra opção é usar calabresa ou bacon também, o que deixa tudo ainda mais saboroso. Enrole a carne apertando para que fique tudo bem compactado. Essa é uma ótima opção para dar uma diferenciada no almoço ou no jantar. Vamos enrolar a carne no plástico filme. Ela vai ficar assim, parecendo um rocambole mesmo. Agora iremos levar ao congelador. Vamos deixar até congelar. Depois de congelar, vamos retirar o plástico filme. Vocês podem ver que já está bem firme e perfeito para cortar. Corte a carne em pedaços. Como vocês podem ver no vídeo, ela não precisa congelar totalmente, apenas o suficiente para firmar. Assim fica mais fácil de cortar e não despedaça. Reserve por um momento. Em seguida, vamos utilizar duas xícaras de farinha de trigo. Em uma delas, coloque um ovo, uma boa pitada de sal e também um pouco de páprica doce e 200 ml de leite. Misture até que tudo esteja bem incorporado. Agora é hora de empanar a carne. Primeiro passe na farinha de trigo e depois na mistura que acabamos de preparar. Gente, essa carne fica tão deliciosa que você vai ficar viciado. Agora é só fritar em óleo quente, mas cuidado. O óleo não pode estar muito quente para que a carne cozinhe por dentro e não queime por fora. O ideal é que o óleo esteja morno. Depois é só retirar e deixar escorrendo no papel toalha. E olha só como ficou. É de dar água na boca, uma excelente opção para o seu almoço ou jantar. E o melhor, você pode deixar a carne pronta e congelada para fazer várias vezes. Pode ir fazendo durante a semana, deixe congelada que ela não estraga. Além de fácil, é uma ótima opção para quem quer variar a refeição no dia a dia. É uma maravilha. Tenho certeza que se você fizer, vai amar o resultado final. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.